Então, como eu havia falado no vídeo anterior a respeito da criação das funções, nesse aqui eu vou fazer o que? Eu vou criar uma função que ela vai calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, eu já até deixei montado aqui os dois catetos e a região que eu vou calcular a hipotenusa. Só que para isso a gente vai precisar lembrar de uma coisa. Lá no último vídeo que nós fizemos da função dividido, nós tínhamos que definir as variáveis. Então, aqui, para calcular a hipotenusa, a gente vai usar o que? A gente vai trabalhar com outro tipo de variável. Eu já até coloquei na tabela aqui, uma tabelinha com os tipos de variável que o Excel trabalha. Então, aqui nós vamos trabalhar, por exemplo, para esse tipo de função, nós vamos usar essa variável aqui. A variável long. Poderia trabalhar também com a variável single e com a variável double. Só que eu vou trabalhar com a variável long, fazer um teste com a variável long, para poder mostrar aqui. O intuito é mostrar como criar a função. Então, nesse vídeo, nós não vamos trabalhar com a diferença de cada uma delas. Num vídeo futuro, a gente pode mexer com essa parte aí e explicar como funciona cada uma delas. Então, aqui, para a gente poder criar a função, só lembrando, desenvolvedor. Vou lá no Visual Basic. Eu já tenho alguns módulos montados aqui de algumas macros que eu já fiz para essa planilha. Como nós vamos fazer um novo, nós vamos lá em inserir módulo. Então, quando você insere um módulo, é o caso de você poder trabalhar com as funções, criar as funções e também as macros definidas na sua planilha. Só para a gente poder lembrar, nós temos aqui a nossa função, que era a função dividido. Para facilitar, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar essa função aqui, eu vou copiar essa função para o módulo 4. Então, estou copiando ela aqui, mas eu não vou trabalhar com o nome dividido. A nossa função agora vai se chamar hipotenusa. Então, vou criar aqui uma função chamada de hipotenusa. O Excel não tem essa função. Aqui nas nossas variáveis, eu vou colocar o cateto, underline, oposto. Então, a primeira entrada vai ser o cateto oposto. E aqui nós vamos entrar com o tipo. O tipo de variável que a gente tinha definido ali. Opa, era long. A mesma coisa aqui, o cateto adjacente. Então, cateto, underline, adjacente. Também vai ser definida como variável long. Agora, a gente vai ter que criar a função aqui. Como vai calcular isso daí? Então, vou dar um enter aqui. Para a gente calcular a hipotenusa, a gente lembra o quê? A hipotenusa vai ter que ser o cateto oposto ao quadrado. Então, cateto oposto ao quadrado. Mais o cateto, vou abrir parênteses. Cateto adjacente ao quadrado. Adjacente também elevado ao quadrado. Tudo isso vai ter que estar dentro de parênteses. Por quê? Eu vou ter que tirar uma raiz quadrada disso. Então, como é que eu vou tirar a raiz? Eu vou elevar essa soma desses quadrados, desses catetos aí. Eu vou elevar a 0,5, que é exatamente o quê? O cálculo da raiz quadrada. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar lá um circunflexo. Esse resultado aqui vai ser elevado a 0,5, que seria a mesma coisa que extrair a raiz quadrada. Então, feito isso, ele está pedindo aqui, está esperando um... Opa! Então, aqui... Vamos fazer esse cara assim. Vamos tirar ele daqui. A mesma coisa eu vou fazer nesse cara aqui, para ver se esse erro desaparece. Dá um Enter. O erro desapareceu. É importante sempre você, quando terminar de fazer a função, você dar um Enter aqui, para ele poder acusar se existia algum erro, né? E você conseguir corrigir. Então, no caso aqui, ele estava apontando um erro quando eu estava elevando os catetos aí ao quadrado. Feito isso daqui, a gente sabe que ele vai pegar dois valores que estão lá na planilha, vai elevar o quadrado internamente e vai tirar a raiz quadrada desse resultado. Vamos fechar. Aqui, eu vou entrar com o valor já conhecido. Vou pegar um valor conhecido, né? Que seria o triângulo 3, 4, 5. Então, 3 de oposto, 4 de adjacente. Então, eu sei que a hipotenusa vai ter que dar 5. Então, vamos fazer o teste. A hipotenusa, ele já aparece ali como uma função que nós acabamos de criar. Primeiro vem o cateto oposto, que a ordem da função foi essa. Segundo vem o cateto adjacente. Então, feito isso daqui, dou um Enter. Ele já calculou lá o valor 3, 4, 5. Vamos pegar um outro conhecido, que seria o 2. Vou apagar aqui, para a gente poder lembrar como é que faz. Vou colocar aqui 2 de oposto, 2 de adjacente. Então, eu sei que a hipotenusa vai dar 2 raiz de 2, porque é a diagonal de um quadrado isso daqui, né? Então, vou fazer a mesma coisa. A hipotenusa... Vou escolher o primeiro cateto, que seria o cateto oposto. Depois, o cateto adjacente. E ele calculou lá 2, 828. É exatamente 2 raiz de 2, que é o cálculo da hipotenusa. Então, isso daqui é uma forma para você poder criar uma função que pode facilitar, na hora que você estiver trabalhando, com alguns elementos que você repete, né? Você faz várias vezes. Então, o ideal é você sempre criar uma função onde você consiga fazer isso daí. Uma repetição de várias operações. Você já tem uma função pré-definida só para você poder fazer isso. Basicamente, seria o quê? Seria uma macro, só que o nome que você dá a isso é função. Beleza? Então, continue acompanhando. Nós vamos continuar resolvendo aí os elementos que estão nessa pasta de trabalho. E sempre colocando alguma coisa diferente aí para vocês poderem complementar o curso de Excel de vocês. Tá legal? Então, até o próximo vídeo.